E aí galera do canal, tranquilo? Voltamos com mais um review do Ricardinho Hoje eu trouxe pra vocês aí ó Uma bike nova da linha Ode 2018 Que é a Ode Hacker Sport Eu vou fazer uma sequência dos modelos delas Passando aquele review básico, aquelas características e assim por diante Segue a vinheta aí galera! Temos lá Herbert Dias com sua munguza e BMX com freio hidráulico Vamos lá Herbert, vamos lá, só não cai meu garoto Vai lá, vai lá, vai lá Piazão, olha aí ó, tome, tome, tome Herbert Dias na configuração aí ó Na tocada Isso aí gente, aqui é tudo louco Olha o Nero ali ó Então galerinha, essa aí é a Ode Hacker Sport A bike de entrada da Ode Bikes nos modelos 29 para mountain bike Nós vamos iniciar essa linha de review Comentando sobre essa máquina É uma bikezinha legal tá gente? Um custo-benefício que eu julgo bem interessante Por uns detalhezinhos na construção dessa bike Essa bike gente, é uma bikezinha ali de entrada da Ode Ela é equipada com uma transmissão de 21 velocidades Aí o povo me pergunta Ricardo, essa Ode Hacker é uma bike que é feita para trilha? Bom, a nossa indicação da Ode Hacker gente Ela é indicada para uso urbano recreativo Aqueles pedais leves e coisa e tal Mas a Ode, ela se preocupou na confecção dessa bike Porque quem compra uma bike dessa de entrada Também pode fazer trilha assim A Ode, ela fez uma configuração especial nesse modelo Que ela colocou ali atrás ó Numa catraquinha de rosca de 7 velocidades Mas ele colocou o atributo do Mega Ranger O que que é isso gente? Dentro da catraca, ou seja, roda livre de 7 velocidades Ela colocou no espaço da sexta para a sétima Um pulo, que é um saltinho ali É um 1434, tá gente? Ela vem também no turning Ela vem no turning Que é um TZ300 Para puxar ali o Mega Ranger Ela vem com pé de vela dianteiro triplo Na configuração de 42, 34 e 24 dentes Câmbiozinho dianteiro, turning Então vocês vejam Ele é um sisteminha fechado Um grupinho legal Aqui um outro detalhe dentro desse grupo gente Ela vem ali ó Com as alavancas O EF65 Que tem alguns concorrentes gente Algumas marcas aí Que montam com umas alavancas de marcha Numa configuração um pouquinho abaixo Em que a maçaneta aqui gente Ela vem de plástico Nessa construção do EF65 Ela já vem em alumínio Nós temos aqui também A suspensão dianteira Ela é equipada com uma suspensão A mola da Zoom, tá? Onde tem o grafismo odd Mas é uma Zoom travel De 100 milímetros Uma suspensãozinha bem legal, tá? Ela vem equipada com uma mesa Um avanço de guidão aqui 90 milímetros Trazendo a possibilidade de conforto, tá? E também ela vem com os ajustes A roela de ajustes ali ó De fábrica Em que você pode elevar ainda mais um centímetro Temos aqui gente O canote de selim Numa especificação 27.2 Onde algumas bikes são compradas pela internet Vocês vejam nesse padrão Elas vêm com carrinho à parte do canote Já nessa daqui ó Ela vem com um canotinho da Zoom Tá? Com certeza ali o gráficozinho da odd Mas é um canotinho já integrado Bem fácil de ajustar E um outro detalhe que eu gosto muito dessa bike É o selim Ela vem com um selim velo Só que é num padrão bem legal Num padrão de espaçamento 155 Então é um selimzinho bem confortável Uma bicicletinha bem ajustada Pneus dela Na linha 2018 Elas estão vindo com os pneus DSI Tá? Um pneuzinho 29 por 2.10 Configuraçãozinha mista Eu gosto muito dessa bike gente Ela é um ótimo custo-benefício O valor sugerido pela odd É de 1699 nesse modelo Tá? Então assim É uma bike de entrada É uma bike legal Esse modelo em questão aqui Que eu peguei Eu peguei uma 15,5 A odd hacker Ela vem disponível no 15,5 17 e 19 Segundo especificações do fabricante Veja ali ó Selim da Shimano Tá? É uma bikezinha Bem legal Ela tem aqui ó Movimento central gente É bem legal também salientar isso Que o movimento central da Hawker Ela é blindado E assim os concorrentes Grande parte deles Nesse tipo de bike Nesse segmento Eles colocam assim Um movimento central mais simples Não sendo blindado Bom, mas aí a gente tem a sequência aqui É uma bike muito legal Eu recomendo E é a primeira bike Da sequência da Odd Bikes Tá? Ah, outro ponto aqui Que eu achei interessante Ela já vem equipada Com aros Vision Extreme É claro que ela tem o logo ali da Hawker Mas é um arinho Vision Extreme Onde já tem os ilhózinhos ali É bem top esse ar É uma sequenciazinha legal Uma bike com freio a disco mecânico Tá? Mas como eu disse É uma bike de entrada Mas é uma bike aí Que você pode encarar a trilha É claro que tem que respeitar Os segmentos de peso E assim por diante Do piloto Mas é uma bike legal É uma bike que eu recomendo Então galera Um dos detalhes importantes Aí esse comentar Sobre a linha Odd É que ela fornece Garantia vitalícia Para o seu primeiro dono Tá? Ou seja Todos os quadros Odd Ela possui essa vantagem De garantia vitalícia Dos seus quadros Bom galera Espero que tenham gostado E mais um review Que o Ricardinho Trouxe aí A bike de entrada Da linha Odd É uma bikezinha Que eu gosto É uma bikezinha bem top Ela tem um ótimo Custo benefício Como eu já falei É uma bike Que dá para encarar a trilha A especificação A construção dela É para uso urbano Recreativo Mas é uma bike massa Gente É uma bike que te atende Para você começar Os seus pedais Aí é uma bike legalzinha Outra coisa Quero deixar um agradecimento Especial aí Para a galerinha Do Rio de Janeiro Que está nos acompanhando Sempre participa do canal Sempre deixa likezinha aí Gente É aquela ideia Esse canal é feito para vocês Espero que vocês gostem Vamos opinar aí A próxima da vez Será Oji 7.0 É uma bikezinha Bem legal Ela já dá um up em marcha Ela já dá um up em suspensão Mas é massa gente Vamos seguir o canal Vamos dar curtidinha Vamos participar Que o canal é feito para vocês Falou galera Abraço do Ricardinho Tchau Tchau Tchau